Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Prodicar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve e também não esquece de deixar teu like, que isso é muito importante pra gente fazer novos vídeos. Bom pessoal, hoje aqui vamos seguir com o projetinho da Fiorino, nessa manhã aqui com serração densa, parece cena de filme, dá uma olhada aí galera. Bom, lá no último vídeo perguntei pra vocês aí, se vocês queriam o capô preto fosco ou branco da cordela, e a maioria da galera comentou que é o capô branco. E então nesse vídeo aqui, vamos retirar esse envelopamento aí né galera, e já vamos pintar esse capôzinho aí de branco. Galera, eu fiz isso aqui na Fiorino, porque na época quando eu peguei ela, o capô tava muito destruído, vocês vão ver agora depois que eu tirar o envelopamento. Então aqui tem uma bola de massa aqui também, olha aqui, massa trincando, levantando. E aí como eu queria deixá-la com o visual um pouco melhor, mandei envelopar que era a medida mais rápida que eu tinha pra fazer na época né. Mas então galera, bora começar a trabalhar aí. Bom pessoal, antes de começar a trabalhar nela, vamos ver o que a Maxi Tintas mandou pra gente, vamos lá abrir a caixa pra ver o que eles mandaram galera. Bastante material aí, pra reforma da Fiorino galera. Vamos ver o que veio aí. Eu vou abrir tudo aqui galera, depois eu mostro pra vocês aqui tudo organizado. Então pessoal, tá aí os produtos que a Maxi Tintas mandou pra gente. Muita coisa galera, muito obrigado a Maxi Tintas. Começamos aqui pelos copos de catales. Galera, olha a quantidade, muito copo de catales. Depois aqui ó, branco banchiza, vieram duas latas né, tinta poliéster. Verniz 8050, que é um verniz bem bacana de trabalhar, gosto muito desse verniz, vieram duas latas também. Bom, thinner pra retoque, isso aqui é uma coisa que eu vou aprender a trabalhar galera. Isso aqui é necessário como se vai fazer um retoque na peça pra fundir as duas pinturas. Além aqui do thinner pra poliéster e PU né, thinner comum. E muita lixa galera. Então pessoal, bora lá começar os trabalhos na Fiorina. Bom pessoal, então vamos começar aí a tirar o envelopamento. Galera, acho que essa missão não vai ser fácil, porque esse envelopamento aqui tá há muito tempo. Vamos utilizar aqui o soprador térmico pra ajudar. Bora lá. Tchau. 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 Galera, não tinha noção. Que dificuldade que é tirar um envelopamento velho, tá louco. Faz uma meia hora que eu tô tirando aqui, só consegui tirar esse pedacinho. E ainda tá ficando cola aqui, ficou muito tempo grudado no capô né pessoal. Bom, bora continuar aí. Tchau. 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 Então pessoal, depois de não sei quantas horas aí, retirei o envelopamento. Mas agora ainda tem que retirar a cola galera, olha aí, pro meu azar, a cola foi ficando tudo aqui pessoal. Alguns lugares eu já tirei aqui. Pessoal, dá só uma olhada aqui ó. Aqui tinha uma massa galera, e apodreceu por baixo ó. Dá uma olhada aqui ó. Tá aqui as massas que estavam aqui pessoal. Ó, parece louça ó. Aqui também né, mesma coisa que também saiu massa né pessoal. Vamos ter que lixar bem lixado esse capô. Primeiro aí, vamos ter que tirar agora ainda né, a cola pra depois poder lixar. Bora lá. Aqui galera, tinha uma trinquinha de fora a fora. Tive que abrir tudo isso aqui ó, porque começou a apodrecer por baixo da massa. Então pessoal, tá aí o resultado de dois dias de serviço. Eu achei que fazer o capô num dia galera, tá louco. Foi um dia só pra tirar o adesivo, que negócio bem chato de tirar. E aqui nessas áreas que tinha massa, que tava apodrecendo por baixo né galera. Já limpei bem, tirei toda a ferrugem. Bom pessoal, mais um dia começando por aqui. Já apliquei aqui no capô fundo convertedor de ferrugem, nessa área aqui que tava na lata né pessoal. E aqui também. Bom, próximo passo aqui, passar uma lixinha e depois já vamos aplicar a massa aí. Então, vamos lá. Chegou o Mecânico-Chefe. O que acabou bem fina? Tá louco. Chegou, vamos sacar fora os capôs e fica mais fácil. O que é? Vamos botar ele aonde? Pegar o ferro ali. Tá aí, tá tranquilo? Tá aí. Com essa javizinha sai muito fácil aqui, olha aí, olha que tranquilidade, olha. Opa, que barbada. Ficou até bonito esse capô, a violina? Então pessoal, tá aí o nosso capô já preparado. Galera, que capô que deu trabalho, tivemos que fazer muitas correções aqui, né, mas agora aí tá lisinho. Bom, próximo passo aí, vamos passar uma solução de exoliante aqui nele, né, e depois já vamos aplicar o Ash Primer aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o nosso capô então cada vez mais feio né galera agora tá amarelo esverdeado aí mas bora agora então aplicar o primer E aí 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 vamos pintar o capô da Fiorino aí, bora lá! Fiorino aí Então pessoal, tá aí o capôzinho já branquinho, agora vamos então para o verniz Música Bacana o resultado, já vai dar outro visóio para a Fiorino, né galera? Tava feio aquele capô lá envelopado, todo trincado Então agora é só esperar secar aí para a gente botar lá na Fiorino o capô Então galera, conforme vocês pediram, tá aí a Fiorino com o capô branco Pessoal, vou falar real para vocês, eu não enxergava como era feio aquele capô preto fosco Comentem aí se alguém acha que era mais bonito aí o preto fosco Mas eu achei bem mais legal aqui, branquinho galera Deu um visual bem melhor para a Fiorino, melhorou bastante mesmo Tava com jeito de carro velho lá com aquele capô preto fosco Bom pessoal, sei que vai ter gente que vai comentar aí Pô Gino, mas por que já não desse um banho de tinta completo aqui na Fiorino? Pessoal, a Fiorino é um carro que eu não quero encostar ela por enquanto Então eu prefiro fazer o capô aqui, né? Porque para dar o banho de tinta eu ia ter que parar uns quantos dias ela aqui É um carro que está sempre me quebrando um galho Carrego alguma coisa com ela aí, né? Já que ela é um furgãozinho Me ajuda bastante a Fiorino, então Por enquanto eu não quero parar ela e desmanchar toda ela Para fazer o banho de tinta, né galera? Bom, quero aproveitar aqui então para agradecer a Maxi Tintas Muito obrigado Maxi Tintas, valeu aí mesmo Os caras mandaram todo o material aí para a gente, né? Se vocês quiserem comprar tintas Usem o cupom aí PROJECT CARVES E tem 10% de desconto lá com eles Galera, quero agradecer também o Mineiro Autopeças Que está mandando alguns presentes aqui para a Fiorino Vamos melhorar mais algumas coisas nela aí Também a Loja do Mecânico aí Grande parceiro nosso Muito obrigado Loja do Mecânico Estão sempre junto com a gente aí Vocês também tem desconto lá de 3% É só usar o cupom PROJECT CAR Então galera, muito obrigado por assistir o vídeo de hoje Até o próximo, é nosso!